Em sua última entrevista como prefeito de Lagoa Formosa, Corete afirmou ter deixado a prefeitura com as secretarias em ordem. Está em plena condição de trabalho, tudo na cidade funcionando, e acima de 8 milhões está no caixa. No entanto, parece que isto não aconteceu. Na Secretaria de Obras, por exemplo, o que mais se tem são veículos estragados. Tem uns 80% das máquinas todas com defeito. É na parte de obras, que é de estrada, carregadeira, patrola, caminhão, trem. Não sei se diz havia filmagem aí. Muita coisa estragada. São duas patrolas, duas carregadeiras, uma retroescavadeira, uma escavadeira, nove caminhões quebrados. Alguns sem condições mínimas para assento dos colaboradores. Outros com parabrisa trincado e em alguns a ferrugem já corroeu boa parte. A prefeitura tem bastante máquina, relativo, mas está com esses problemas aí para ser corrigido. Quanto à área da saúde, são duas ambulâncias, uma sem freio e com problemas nos pneus, e duas vans, uma batida e a outra com problema no motor. Ainda se tem uma caminhonete batida. Esses carros da saúde têm estragado, por exemplo, é uma vergonha, né? É uma saúde com os carros, uma parte, uns 30% estragado. Mas a saúde é prioridade, né? A gente vai correr atrás para estar arrumando o mais rápido possível para selecionar esse problema, né? Segundo o vice-prefeito, será preciso fazer um trabalho minucioso para resolver o problema. A gente vai tomar as providências, mas tudo dentro da legalidade, né? Não é uma coisa que tem que chegar e arrumar de uma vez, que tem que arrumar de acordo que vai os procedimentos corretos, né?